E aí pessoal, beleza? Hoje vou passar pra vocês como amansar seu galo. Você pegou um galo brabo e comprou no momento lá da compra, você não viu que ele era brabo, trouxe pra seu criatório, chegou aí, teve uma dor de cabeça porque o galo é brabo. Já aconteceu isso comigo, vou contar um pouco da minha experiência e mostrar pra vocês e falar como eu fiz pra amansar o galo e como fazer também pra você que tá com a ninhada e tem algum franguinho que tá já começando a se expressar dessa maneira aí brava, agressiva. Vou tá mostrando pra vocês como fazer pra tá amansando aí esses galos, esses frangos, beleza? Mas antes da gente já passar pra parte do vídeo aqui, no quadro de responda se puder, vai passar aí agora e eu quero que você me responda que animal é esse que você está vendo agora. Vamos lá, e aí? Será que você acertou que animal é esse? Vou te responder aqui embaixo nos comentários, valeu? Então vamos lá. Pessoal, vou contar a minha história aqui primeiro pra vocês. Comprei um galo índio gigante, pensando que era um galo manso, né? No local lá, não parecia que ele era brabo, beleza? Ele tava normal, agindo normal. Então assim, peguei nele tudo lá e o cara pegou comigo lá, tudo normal, né? E lá não me pareceu que ele era brabo. Deixando bem claro, ele me avisou, ele me avisou que o galo era brabo. Só que lá na hora, o galo não se expressou assim nessa brabeza. Eu falei, quem não é tão brabo assim, não? Pensei que não era. Quando eu trouxe pro criatório, eu vi que realmente o galo era muito brabo, pessoal. Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. O galo, ele ficava nessa baia aqui, ó. Era um índio gigante, de 1,6m. Eu até tenho foto dele, vou estar colocando aí na imagem pra vocês verem. Ele ficava nessa baia aqui. E o bicho, pessoal, antes não tinha essa tela aqui, ó. Ele era tão bravo que quando a gente vacilava, deixava o braço aqui, ó. Ele vinha e bicava a gente. Era a gente vacilar, recebia essas bicadas direto desse galo, pessoal. Era eu vacilar, ele vinha, pô, bicava a minha mão. Se a gente entrasse de supetão assim dentro da baia, oxe, ele vinha pra cima com tudo. Então, era um animal muito difícil, né? Eu consegui controlar, consegui controlar ele. Mas outras pessoas que entravam aqui, às vezes, meu irmão, ele vinha, batia. Quem entrasse aqui dentro assim, que não fosse eu. E até comigo tinha vez, pessoal, que mesmo depois que eu ter controlado ele tudo, ainda tinha vez que tinha que sempre eu se impor, né? Pra ele pegar ele, segurar ele, pra ele ver o domínio. Que tem isso também, que eu vou passar essa técnica pra vocês. E aí, ele controlava e eu entrava e ele ficava na dele. Ia lá pro canto também. Aquele bicho marrudo mesmo, pessoal. Que você entrava, ele já sabia que comigo ele não vinha. Então, ele ia pro canto e ficava lá, marroncando. Se eu fosse pra cima dele, o pau quebrava. Então, aí eu tinha que ficar na minha, né? E só botar, pra pegar esse galo era o maior sacrifício. Mas vou mostrar pra vocês como você está aí agindo numa situação, né? Pra tá amansando o galo. Vamos lá. Pessoal, preste atenção. Eu tô aqui, com esse galo, ele é manso. Ele é um galo manso, né? Eu tô aqui de costa pra ele. Mas o primeiro erro que os criadores, às vezes, cometem é dar as costas pra um galo brabo. Você dar as costas é chamar ele pra briga, pessoal. Você deu as costas, ele vai avançar em cima de você, né? Ou você vir com o pé. É uma coisa que os criadores, que às vezes, o pessoal faz isso aí, ó. Esse negócio assim, com o pé, ó. Não faz isso. Se você fazer isso aqui, você tá chamando ele pra briga. Ele vai sentir aí ameaçado com essa movimentação de pé e vai vir até você ele atacar. Então, com o galo brabo não se faz isso. Outra coisa também. Quando você vai dar um bote pra pegar um galo brabo, você tem que ir até o fim, pessoal. Porque às vezes o pessoal vai e aí depois fica com medo, bicho. Dá as costas, corre. Outra falha também é isso, é correr. Correndo, você vai estar falando pra ele que você tá mais fraco, você tá mais vulnerável, né? Que ele. Então, ele vai ter mais agressão pra vir pra cima de você. Que ele tá vendo que você tá com medo dele. Então, a primeira coisa é se impor. Como eu falava pra vocês daquele galo brabo que eu tinha, né? Era se impor. Era ir pegar o galo, ó. Se você vai aqui, ó, vai e pega o galo. Acabou. Entendeu? Você tem que mostrar pra ele que você, que tá no domínio, você é o dono dele. Você não pode chegar lá e ir pegar o bicho e ficar com medo do bicho correr. Era muito isso que acontecia aqui no meu criatório. O pessoal vinha, eu pego o galo, eu falei, então pegue. Na hora que o cara ia, o bicho botava as caras e vinha com tudo. O bicho era grandão, assim. Era um pouco menor do que esse, que esse tem 1,9m, esse que ele tinha 1,7m, 1,6m. Então, mas ele era bem parrudão. Era mais malhado do que esse aqui. Então, era um bicho bem robusto. Então, o pessoal tinha muito medo dele mesmo. Na hora que ele botava as caras que vinha com tudo, o pessoal corria. E aí, ele dava atrás do pessoal e metia ela em espora mesmo. Era um bicho muito bravo, muito agressivo. Então, assim, outra coisa que você tem que fazer com o galo é isso aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é um modo de amansar o galo. Você sempre pegar o seu galo, alisar ele. Entendeu? Isso aqui é uma maneira de você amansar, dominá-lo. Isso aqui é um modo de dominar o bicho. Passar a mão nele. Pra ele sentir que você está no domínio dele. Você tem controle sobre ele. E apega também do animal, pessoal. Pegue o animal firme. Nunca pegue com aquela mão mole, deixando o bicho ficar todo torto. Pegue pela titela aqui. Ele não tem uma titela aqui. Pegue por essa titela aqui firme. Que o animal vai se sentir firme. Você está vendo que o bicho não está nem se batendo aí? Não é só porque ele é manso. É porque eu estou sabendo segurar ele aqui da maneira correta. Ficar aqui de uma maneira que ele não se sinta confortável. Ele vai começar a debater minha mão. Então, dessa maneira aqui, ele está se sentindo seguro. Por isso que ele está quietinho. Não se mexe. Só porque o bicho é manso não, pessoal. Também tem apega. Você pode pegar aqui também por trás. Por baixo aqui das pernas dele também. É uma maneira também de segurar. Mas ele já não se sentiu tão confortável. Está vendo? É uma maneira que se segura também. Ele vai se sentir confortável aqui agora. Beleza? Ele já se sentiu tranquilo. E agora eu dei a pega segura. Se você não pegar seguro, ele vai se balançar. Ele vai querer sair. Mas se você segurou firme, acabou. O animal fica quieto aí. Uma das técnicas de se amassar é essa. Outra coisa. Falta ele um pouquinho. Ele está em muda, pessoal. Uma coisa que você fazer é pegar todos os dias. Todo dia que você for pegar, pessoal. Fazer a alimentação do galo. Você vai pegar ele. Fazer esse manejo aqui que eu fiz agora. Mostrei para vocês. Todo dia. Vai alisar ali o pescoço dele. A barbela, ó. Dá uma alisada nele. Passar a mão no bicho geral. Ó. Independente se ele vir para cima ou não. Você vai para cima e segura ele. Você tem que mostrar o domínio. Você tem que mostrar que é você que é o dono dele. E você que vai dominar ele todos os dias. Entra, pega o bicho, passa a mão. Bota no chão. Não corre, não dá as costas. Porque às vezes tem isso do galo bravo. Você bota ele no chão. Você vira as costas e vai embora. Ele vem e ele ataca. Então, não dê as costas. Botou ele no chão, continue de frente para ele. Se ele vier para cima de você, você vai pegar ele de novo. Botar na mão e alisar. Botou no chão. Se ele vier para cima, você pega novamente. Bota na mão. Ele vai começando a entender que você não tem medo dele. Que você domina ele. E daí em diante, ele vai começar a entender isso aí. E vai parar. Foi o meu caso. Use essas técnicas aí. Que você vai ver que vai dar super certo. Beleza? Então, essa é a dica. Se vocês quiserem mais dicas sobre isso, é só comentar aqui embaixo. Que a gente vai estar fazendo o vídeo. E com Deus, até a próxima. Se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto